Oi, eu sou a Gisele, sejam bem-vindos ao Morte de Garota. Você sabia que a nova série Make Your Mark e o especial com o mesmo nome vão ser desenvolvidos pelo escritor de Amizade é Mágica? Ou então que a série Tell Your Tale vai ter 70 episódios? Isso e muito mais nesse vídeo. Vem no vácuo. Vem rapaz, vem no vácuo. Vem, vem, vem. Bem, vamos logo lançar os fatos na bandeja. Tchau, meu artil vai ser lançado 7 de abril e vai ter um episódio por semana. Vai ter 70 episódios e cada episódio vai ter 5 minutos. É, tipo Pony Life, que é um episódio pequenininho de 5 minutos. Eu espero que não seja muito parecido com Pony Life, porque, sinceramente, ninguém gostou muito de Pony Life. Pony Life é uma coisa sem cronologia, sem nexo, sem nada, então ninguém gostou. Mas é melhor ser parecido do que ser pior. Mas os reboots geralmente são assim mesmo. Eles não têm muita cronologia e nem nada disso. Eles não se importam por isso. E já aproveitando que eu tô falando de Pony Life, Vocês sabiam que a dubladora, a nova dubladora, no caso, da Izzy, no inglês, já dublou uma personagem de Mairou Pony? É a Sugar Snack. Foi de Pony Life também. E outra coisa muito interessante é que ali todas as linhas de brinquedos da série Chewie or Chewie se ligam diretamente com o desenho. Ou seja, realmente vão ter novos personagens. E, inclusive, parece que vai ter uma cena da Pippi, da Pippi Petals e da Sunny, Tando juntas em um show, hein? Porque tem um brinquedo que tem isso. E falando dos novos personagens, eles já têm até os seus nomes. Sim, gente! Tem um dragãozinho bebê que vai vender junto com a Sunny e a Pippi Petals. E o nome dele é... Spark Sparkerone. Nossa, que nome difícil. Parece com o Spy. Será que ele é algum descendente? Porque se ele é um dragão bebê... Pode ter alguma coisa nisso aí. E os nomes dos outros pones que vão vender junto com a Sunny e a Zip Storm são... Posey Bloom, Darren Flair e Maverick Mauve. Nossa, gente, que nome difícil. E aproveitando que estamos falando de brinquedos, Eu vou deixar o link na descrição, Onde você pode comprar vários brinquedos de Maduro Pony. E não só brinquedos, mas também outras coisas. Vamos lá conferir. E a coisa mais interessante de todos é que a série Make Your Mark e o especial Make Your Mark Vão ser desenvolvidos pelo escritor de A Amizade Mágica. Esse carinha que tá o nome aí na tela, que eu não sei ler esse nome. Isso é muito bom. Porque vai ficar, possivelmente, vai ficar muito familiarizado com o G4. Então todo mundo que gosta da G4, é muito provável de gostar dessa série também. Se você... Melhor ideia da rádio até agora. E a série Cheo e Orteio vai ser produzida por uma empresa chamada Liu Gritter Workshop. Um nome assim difícil. Lá na Malásia. E é onde fazem uns brinquedos da... Tipo aquela Sony ali que eu tenho, uns brinquedos da Hot Wheels. E todos eles são de muita boa qualidade. Então, talvez, quem sabe, a própria série mesmo Cheo e Orteio pode ser também de qualidade. Vai saber. Vamos acreditar que vai ser assim, né? Hasbro e Matel na Malásia. Por que não é assim no Brasil? Galera, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui no vídeo. E quero agradecer diretamente a você por sempre me apoiar nesse canal. Muito obrigada de coração. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que a G5 vai se familiarizar com a G4 por ter o mesmo escritor trabalhando ali na área? Diz aqui nos comentários. Um ótimo dia. Mágico para todos. E tchau. 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 Tchau.